Essa música eu dedico ao Cassiano A quem eu dedico a esse show Rei da Soul Music Você sabe quem pode ser o teu amor, baby Eu não posso ser ninguém Você tem que ser o meu coração Você tem que ser o meu coração Eu não posso mudar meu caminho Eu não posso mudar meu coração Meu son 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obrigado E aí 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 E aí